Votamos aqui na Câmara Municipal uma moção importante para a nossa cidade e para todos os servidores públicos do Brasil. Em especial os servidores que estão aqui em Jundiaí, que servem a nossa cidade e que na pandemia foi congelado em alguns benefícios. Aonde nós queremos que sejam garantidos esses benefícios aos servidores em relação à aposentadoria, porque eles são essenciais no dia a dia das cidades. Então tivemos aqui uma votação unânime, foi importante para a gente e vamos pressionar o Congresso Nacional para que aprove essa lei, para que garanta todos os benefícios aos servidores públicos, municipais, estaduais e federais.